Uma vez, quando eu era menino, abri a porta de noite. A horta estava branca de luar. E acreditei, sem nenhum sofrimento, louvado sejas. Oi, pessoal. Eu considero o programa sempre um papo. Maravilhoso. Pioneiro. Grande e barato. Sempre sucesso de público e de crítica. Eu acompanho Afonso Boras desde que ele era um menino. Com muita alegria que a gente vai se encontrar aqui. Fazendo esse trabalho super idealista. Toda iniciativa que coloca produtores culturais com consumidores culturais numa relação tão próxima como essa de uma auditória, de um papo, de uma conversa formal, só pode ser aplaudido. Sempre o papo é pioneiro nesse sentido. Sempre o papo é o nosso lar. Uma das coisas mais extraordinárias da cultura brasileira. Eu adoro o palco. Eu adoro falar com as pessoas. Sempre o papo inspirando outros projetos pelo Brasil. Então, eu só posso querer mais. Sempre o papo é um fórum maravilhoso para a gente estar em contato com os professores. Primeiro, pelo simples prazer de falar. Incentivar a leitura, pôr em contato o escritor, o leitor, difundir, divulgar cada vez mais o hábito e a prática da leitura é algo absolutamente indispensável e extraordinário. Eu não gosto muito de ser entrevistada, não. Fico sem graça, porque meio torturada, entende? Mas eu adorei o sempre o papo. Não será a última vez. De jeito nenhum, a gente vai marcar vários sempre o papo pelo Brasil inteiro e acho que até pelo mundo. Muito obrigado. 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 Obrigado.